E aí pessoal, chega chegando novamente pra fazer mais um vídeo E esse vídeo assim, não vai ser um vídeo cheio de alegria Um vídeo alegre Porque esse vídeo é um dos piores vídeos que eu já fiz Eu não me imaginava fazer um vídeo assim Mas eu tenho recebido muitas mensagens E eu ainda, eu devo uma explicação pra vocês Pra todos aqueles que me seguem Eu tentei evitar de todas as formas, de todos os jeitos fazer esse vídeo Eu pensei muitas vezes em não fazer esse vídeo Mas eu digo, eu não posso ser dessa forma Eu tenho que ser sincera com todos aqueles que me seguem no canal E esse vídeo é voltei a engordar novamente Como vocês viram no título do vídeo Então eu deveria essa explicação Eu devia essa explicação pra todos vocês Vou começar desde a dieta HCG E assim, até ao exato momento Pra que vocês possam entender o que tá acontecendo Quando eu fiz a dieta HCG Foi algo assim tremendo Foi algo maravilhoso Foi essa dieta E porque essa dieta me ensinou A comer diferente A mudar os hábitos da forma em que eu comia Da forma em que eu vivia E todos vocês sabem Que eu emagreci 13 quilos Com essa dieta Pra quem não viu o meu começo Tá todos os vídeos Eu fiz desde o primeiro dia Até 40 dias de dieta Eu mostrei em todos os vídeos O que eu comi O que eu não comi O link pra assistir todos os vídeos Tá aqui embaixo Então O que que aconteceu Eu engordei novamente A pergunta que não quer calar Eu mantinha o meu peso Há mais de um ano e meio Quase dois anos Legal Eu acho que é mais ou menos isso Eu engordava um, dois Mas voltava Cheguei em ponto de 57 pra 60 E aí eu fechei a boca Dieta HCG Sem HCG Só fiz a dieta Sem nenhum medicamento Voltei novamente A descer Ficar com até 56 quilos Então eu consegui manter Por muito tempo Porque eu não comia carboidrato mais Eu comia Mas moderado Pouquíssimo Eu comia bem pouco Então eu tinha mudado a minha forma Só que A história que eu tô contando aqui É uma história que eu vi no Youtube De uma menina Que ela Manteu Ela fez a dieta do cãe Manteu por muito tempo Ela desceu de mais de 70 quilos Foi pra 52 quilos E assim Depois ela Mudou a forma de comer Como eu Como aconteceu comigo E ela começou a engordar novamente E foi pra quase 70 Voltou tudo de novo E eu disse Na hora que eu vi esse vídeo dela Eu disse Meu Deus Que pena Como ela deixou isso acontecer Eu até comentei com meu marido Meu marido disse É uma pena E agora eu me vejo falando a mesma coisa Gente Eu engordei 10 quilos Como foi que eu deixei isso acontecer? Eu já tava começando a comer um pouquinho a mais Quando eu saí de férias Que foi na França Que quem quiser ver as minhas férias na França O link tá aí embaixo Eu comecei a dizer pra mim mesma Não, eu vou comer tudo que eu quero E depois eu faço a dieta novamente Eu volto ao normal Porque toda vez que eu fazia isso Dava certo Só que eu saí de férias Gente, eu comecei a comer muita besteira Coisa que eu não comia Picolé por dia Às vezes dois Depois eu comecei a comer muito macarrão Todo dia arroz Todo dia pão com aqueles queijos da França Que são uns queijos Que são muito gordurosos Esse aqui como vocês podem ver Eu comecei a mudar a minha forma de comer O que eu não comia antes Eu comia em dobro depois Não venham dizer que é efeito Depois que terminou o remédio Gente, eu já tinha Há mais de um ano Eu não tomava HCG É simplesmente porque eu mudei a minha forma de comer Então eu comecei a comer muita comida gordurosa Muito carboidrato Mas sabe, muito carboidrato Muita pizza McDonald's E aí eu comecei a comer, 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 comer E em umas três semanas Eu comi como um boi Como um porco Coisa que Deus não se agrada, né Assim, eu exagerei E depois quando eu voltei de férias Era pra mim ter feito a dieta Assim, sabe Mas eu disse pra mim Não, depois eu faço E comecei a comer O meu marido começou a perceber Que eu comecei a engordar E eu também Mas só que eu não tava ligando Ah, depois eu desço Depois, 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 depois E aí eu comecei a engordar, engordar E o meu marido começou a me dizer Olha, você tá engordando Olha, preste atenção Mas eu dizia Ah, me deixa Depois eu emagreço Depois eu faço a dieta Eu comecei a querer me enganar Eu sabia que eu tava engordando Mas eu dizia pra mim mesma Não, eu vou emagrecer Sabe, me enganar novamente E aí eu cheguei ao ponto de Nesses últimos dias Eu vi que eu Eu disse 57 Foi pra 67 quilos Eu engordei 10 quilos E aí eu Vi que a bunda tava enorme E eu disse Meu Deus O que que eu fiz comigo? Por que que eu deixei chegar a esse ponto? E aí eu vi realmente Eu disse Peraí Eu não tô Prestando atenção Do que eu tô fazendo comigo Eu tô me enganando Eu tô dizendo Que eu vou emagrecer Só que eu não tenho feito nada Eu não tenho feito nada Pra parar E aí eu fui me pesar E vi que eu tava com 67 quilos Isso, gente Eu vou explicar mais uma vez Não é Efeito do HCG Não é Gente Mais de um ano e meio Eu tinha parado de tomar O HCG Porque ele só serve Durante o momento Que você tá fazendo a dieta Então Ele não é um remédio Pra Pra inibir a fome Ele é um remédio Que vai tirando Aonde estão as gorduras Localizadas O que que aconteceu comigo agora? Efeito Daquilo Gente Quando eu perdi bastante Peso Daquela forma Eu perdi Muitas medidas Eu ainda Não tinha percebido Que eu tava engordando Porque assim Da outra vez Que eu tava gorda Meu rosto Tava desse tamanho E o meu rosto Ainda tá um pouco fino Eu engordei Eu vi que eu tô gorda Mas o meu rosto Não se compara Quando eu tava com 67 quilos Da outra vez Era bem maior O meu rosto Por isso que eu não tava Por exemplo Meu braço Era maior Então Por exemplo Isso aqui Meu era muito mais feio Eu tinha uma gola Aqui atrás Era bem mais feio Não ficou aquele monstro Que eu tava da outra vez Então por isso que eu não tava percebendo Eu tava deixando Levar E eu tava vestindo ainda roupa Ainda visto ainda roupa Que tava dando Quando eu era bem mais magra Sabe E Só que fica mais apertada Lógico Quando eu vi Que eu tava com esse peso todo Que eu engordei Isso tudo Eu digo Eu tenho que parar com isso Eu tenho que ver a besteira Que eu tô fazendo Eu tô voltando Ao que eu era antes Eu vou decepcionar Muitas pessoas Que me seguem Pela dieta E eu estou principalmente Me decepcionando Eu Porque isso pra mim É uma luta infernal Gente Lutar contra A obesidade É uma luta infernal Porque você acorda Todo dia pensando nisso Você dorme pensando nisso Mas na hora que você vê a comida É incontrolável Como uma droga Da outra vez Que eu me preparei Eu orei muito Eu fiz Como eu falei no vídeo Eu fiz uma campanha De 40 dias Orando Pedindo a Deus Que me desse força Pra repreender Essa gula Essa luta E é isso que eu vou fazer Pra me começar Essa dieta Gente Eu tenho que me preparar Muito mentalmente Porque se eu não me preparar Mentalmente Eu não vou conseguir Porque assim Quando eu comecei A dieta KSG Gente Eu me preparei Muito, muito, muito Muito mesmo Eu me preparei Muito mesmo Eu assisti muitos filmes Muitos vídeos De antes e depois E isso me motivou E toda vez Que eu queria voltar Ao meu hábito antigo Eu tava muito preparada Eu tava em oração Pedindo a Deus Ajuda Nada me abalava Quando eu tava Da outra vez Da dieta Então é isso que Eu estou fazendo agora Vou começar uma campanha De oração Pedir a Deus Que Ele me ajude Não venha Alguns fanáticos aí Dizer que Ah, tu tá querendo Usar Deus Pra isso Não Porque eu sei Aonde eu tô pisando Deus sabe que Isso é uma luta Que eu tenho que vencer Porque Deus também Não se agrada Da gente viver Nessa vida de gula Dessa vida De inconstância Então eu tô assim Pedindo a Deus Me ajuda Senhor Para que eu possa Vencer Essa luta Porque assim Essa dieta Que eu vou fazer Agora É totalmente Diferente da dieta HCG E eu tô convidando Vocês Aqueles que querem Emagrecer Para emagrecer Junto comigo Porque eu vou fazer Igual Como eu fiz A dieta HCG Todo dia Eu vou postar Um vídeo Todo dia Eu vou mostrar O que eu tô comendo De manhã De tarde De noite E a noite Eu vou falar O que foi Como foi O meu dia Assim como eu fiz Da dieta HCG Eu engordei É difícil Eu tá fazendo Esse vídeo Novamente Mas de uma coisa Eu digo Eu vou começar Novamente Comece junto Comigo Aqueles que querem Emagrecer Porque assim Como eu vou conseguir Que eu não vou Desistir de mim Eu sei que você Vai conseguir Fazendo essas dietas Basta ter controle Pedir a Deus Força Então pessoal Esse era o vídeo Que eu tinha Eu sei que vai ter Muita gente Perguntando Se você tiver dúvida Escreve aí embaixo Escreve no meu Facebook Ou vai direto No meu Instagram Gente Eu não gosto Muito de usar Facebook Tá Às vezes É muito raro Eu ir olhar O meu Facebook Vai no meu Instagram Quer conversar comigo? Eu tô quase 24 horas online No Instagram Porque meu telefone Tem internet A todo momento Se eu receber uma mensagem Eu respondo logo Então Vai no meu Instagram Vai lá Me segue no Instagram Porque no Instagram Eu vou postar Todo dia Fotos Do que eu tô comendo Tá É lá É lá que eu posto Meu café da manhã Meu almoço Minha janta É lá que eu vou postar tudo Então Me segue no Instagram Que assim Você vai ver o que eu vou comer Eu vou tirar dúvidas Pra aqueles que vão ter dúvidas Eu tenho procurado muito saber Como é essa dieta Pra mim começar Tá pessoal? Esse foi um dos piores vídeos Que eu fiz Eu não queria ter chegado O ponto que eu cheguei Mas é uma coisa Eu sei Eu sei que Eu vou ajudar muita gente Porque eu não desisti de mim Assim como eu fui até o fim Na dieta HCG E eu consegui Eu sei que dessa vez Eu vou conseguir E com a ajuda de Deus Que toda honra E toda glória Seja pra ele Eu sei que eu vou conseguir Vencer Essa luta infernal Então se você quer me seguir Quer ver como é que tá sendo Essa dieta Como é que vai Eu vou começar essa dieta Eu vou postar tudo Gente No Instagram E nos vídeos Eu vou fazer o resumo Tá bom? Então me segue lá Se inscreve no canal E é isso aí pessoal A gente se vê A próxima vez É Isso que eu tinha pra contar Pra vocês Inscreve aí no canal Se gostou desse vídeo Dá um like Eu sei que vai ser Muito dislike Porque eu Decepcionei muitas pessoas Mas A gente se vê A próxima vez Porque eu vou ficar Tentar postar um vídeo Por dia Se não der Eu posto Dois ou três Por semana E aí A gente vai Seguindo Tá bom? E vamos buscar Primeiramente A Deus A sua justiça E o resto Será acrescentado Fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto